Pessoal, vamos falar sobre o projeto de lei que pretende estabelecer um piso ou aumentar o piso salarial para enfermeiros no Brasil para R$ 4.750. Vamos entender por que isso é problemático e por que os enfermeiros não vão ganhar nada com isso. Essa notícia foi sugerida por Parasita Estadista Libertário. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Senado aprovou um piso salarial nacional de R$ 4.750 para enfermeiros. Para quem não sabe, enfermeiro é quem faz curso superior em enfermagem. Então faz a faculdade, se forma em enfermagem e tem um piso salarial nacional, a proposta é um piso salarial nacional, de R$ 4.750 no Brasil todo. Além disso, você tem também, a maior parte do que o pessoal chama de enfermeiro no hospital, na verdade, é técnico em enfermagem ou auxiliar de enfermagem, que são cargos respectivamente de nível técnico. Então a pessoa faz um técnico profissionalizante de segundo grau em enfermagem e tem o pessoal que tem nível ainda mais básico, que é auxiliar de enfermagem. Então, na verdade, o que foi estabelecido é o piso para os enfermeiros, que é o pessoal que tem curso superior, e você tem pisos derivados desse. O técnico receberá 70% do piso do enfermeiro e os auxiliares um pouco menos do que isso. Parece que metade do piso do enfermeiro. Aí você fala, poxa, mas é importante isso? Os enfermeiros fazem um trabalho muito importante, numa situação de pandemia, é importante eles ganharem bem, é coisa e tal, é coisa e tal. E veja, olha só, todo mundo deve ganhar bem, todas as profissões são importantes. O gari tem uma profissão muito importante, os engenheiros têm profissão importante, os enfermeiros têm profissão importante, todo mundo, a profissão de todo mundo é importante, todo mundo mereceria ganhar mais. O grande problema é que o que você recebe não deve depender do quanto você merece. Deve depender de quanto você gera de valor para a sociedade, quanto as demais pessoas da sociedade enxergam valor naquilo que você faz. Querer estabelecer pisos, valores fixos, só piora a situação. Cai na regra geral da lei trabalhista. Lei trabalhista, como você sabe, eu já falei várias vezes aqui, tem vídeos lá no meu canal Ancapsu Classic que eu explico isso em detalhes. Toda lei coercitiva sobre uma relação voluntária e a relação de trabalho é voluntária, as pessoas trabalham se quiserem, as pessoas empregam as outras pessoas se quiserem, ninguém é obrigado a contratar ninguém, ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém. Então, no final das contas, como é uma relação puramente voluntária, se você coloca uma regra coercitiva ali, o que acaba acontecendo é a parte mais fraca paga o pato. Porque, lógico, a parte que é mais forte na negociação, tipicamente aqui no Brasil são os empresários, porque tem muito mais gente querendo emprego do que a gente oferecendo emprego, então, no final das contas, quem oferece emprego consegue jogar o custo daquela lei trabalhista para a parte mais fraca, que é o trabalhador, geralmente. Tem exceções, tem profissões que não são assim, tem lugares que não é assim, mas aqui no Brasil, para a maior parte das profissões, é isso. Então, é o que eu falo, não tem jeito. Toda lei coercitiva implica em custo. Isso gera um custo. Gera um custo, primeiro, para quem emprega, para quem recebe o salário, e para a sociedade como um todo, na forma de insegurança jurídica. É sempre ruim. Lei trabalhista é sempre ruim. Mas de todas as leis trabalhistas ruins, e eu tenho um vídeo lá no Ancapsu Clássico, chamado Sem Governo, Quem Vai Proteger os Trabalhadores, em que eu explico por que toda lei trabalhista é ruim. Prejudica o empregado. Ou prejudica o empregado, ou encarece o produto. No final das contas, é sempre isso. E aqui no Brasil, como a gente tem um monte de lei trabalhista, a gente chega nessa situação que a gente está hoje, que os salários são todos umas merrecas, e os preços são todos absurdos. Vai para os Estados Unidos. O que choca a pessoa quando ela chega nos Estados Unidos, não é apenas que ela ganha muito mais no trabalho lá, o emprego dela paga mais. As coisas são mais baratas. Por que as coisas são mais baratas e as pessoas ganham mais lá? Porque lá tem muito menos lei trabalhista. Lei trabalhista só prejudica o trabalhador, só atrapalha, não é por acaso, não é por dívida histórica, ou por sei lá o que que for, motivos históricos. Não, é por falta. Lei trabalhista prejudica. Falta massa cinzenta nas pessoas para perceber essa verdade óbvia. É óbvio depois que você descobre a coisa. Qualquer lei vai prejudicar o trabalhador, porque ou vai diminuir o salário dele, ou vai aumentar o preço dos produtos no final das contas. Não tem jeito. Não tem alternativa. Empresas não são entidades filantrópicas. O trabalho, o seu empregador, quando ele te dá um emprego, ele não está te fazendo um ato de caridade. Não, ele é um negócio. Ele quer receber de você um trabalho e vai te pagar aquilo ali. Se a empresa estiver dando prejuízo, ela não vai existir. O cara que é dono da empresa vai vender tudo e vai ficar em casa com o dinheiro dele. Para que ele vai ter uma empresa se vai ter prejuízo? Então, no final das contas, qualquer custo que você encorra ali, alguém vai pagar. E quem é que vai pagar? Ou vai ser o empregado, você reduzindo o salário dele nas próximas contratações, ou vai ser o produto que vai aumentar de preço. É óbvio que vai ser isso. Não tem outra alternativa. O dono da empresa não vai reduzir o lucro dele. Para que ele vai reduzir o lucro dele? Se não está dando dinheiro, eu vou fechar a empresa, eu vou ficar em casa vivendo o meu dinheiro. Bota esse dinheiro todo na bolsa e fica em casa sem fazer porra nenhuma. Para que eu vou ter o trabalho de empreender, de criar uma indústria, se eu não vou ter lucro com ela? Então, no final das contas, é essa a história. Não tem essa, não. E agora, de todas as leis trabalhistas, a lei trabalhista mais idiota que tem é a do salário mínimo. Porque o pessoal acha assim que, não, ah, não, eu tenho salário mínimo agora. Então, isso significa que todo mundo vai subir, vai ganhar acima do salário mínimo. O que é falso. Salário mínimo é sempre zero, porque é o salário de quem está desempregado. O que acontece quando você sobe o salário mínimo é que aquelas pessoas que produzem valor para a sociedade, produzem muito pouco valor para a sociedade, seja porque não tem um nível de especialização adequado, seja porque tem outros problemas quaisquer, ou porque são os jovens, ainda estão aprendendo, ainda estão crescendo na carreira. O fato é, elas geram um valor relativamente baixo, então, no final das contas, essas pessoas ficam proibidas de trabalhar. Porque você não pode contratar alguém abaixo do salário mínimo. O salário mínimo não funciona como um elevador que levanta todo mundo para aquele nível. Ele funciona como um ponto de corte. Abaixo desse nível, você não pode trabalhar, você está proibido de trabalhar. Se você não gera valor num nível adequado, você não consegue trabalho. Ou seja, é muito pior. E esse tipo de salário, piso nacional dos enfermeiros, é uma piada terrível. Pode causar um caos completo. Os hospitais estão falando que não vão ter como pagar piso salarial, podem fechar. as prefeituras já estão com problema também. A prefeitura falou que não vai ter como, vai colapsar se tiver que pagar esse piso salarial. E o fato é o seguinte, isso daí não ajuda ninguém, nem aos enfermeiros. Enfermeiros, se aumentar o piso, não é que eles vão aumentar o seu salário. O que vai acontecer é que você vai ser demitido. Se você não gera valor com o seu trabalho suficiente para atingir aquele valor, se você gera valor suficiente, a maneira correta de você aumentar o seu salário é trocando de empresa. Isso é a maior verdade que tem. Ninguém aumenta salário indo para o chefe chorar pedindo aumento de salário. Ninguém, nunca dá certo isso. O que dá certo é você arrumar um outro emprego em outro lugar e se mudar para lá. Ou pegar a sua capacidade, montar uma empresa você mesmo e passar a fornecer aquele serviço no mercado. Dessas duas maneiras você consegue aumento de salário. Pedindo com lei no Senado, não sei o que lá, não, isso aqui só dá merda, só causa demissão. Então, felizmente, parece que o Lira tomou a decisão correta, sentou em cima dessa matéria, não está sendo votada, é a coisa correta mesmo. Qualquer coisa nesse sentido só piora a situação sempre. Até para os enfermeiros. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, www.uncap.su Cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br Barra visão libertária O link está na descrição do vídeo.